Nada de tiros, imagina só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 15 balaços, 15 pelo menos. Bandidos descarregam a arma em dois rapazes. Veja só como foi. 1, 2, 3, 4, 5 e não para. Uma sequência de tiros. Nessa imagem são pelo menos 13 disparos. São 10h28 da noite. Os dois jovens saem da distribuidora, estão com bebidas nas mãos, conversam rapidamente, observam ao redor e entram no carro. É aí que a correria começa. Dois homens armados aparecem no canto esquerdo da tela. Veja que essas duas pessoas percebem a movimentação e se escondem. Eles atiram várias vezes. Uma das vítimas corre. O atirador vai atrás. O segundo rapaz também consegue sair do carro. Para os policiais, moradores contaram aqui no local que um dos jovens foi socorrido por pessoas que estavam em um carro vermelho e levado até a UPA. Já o outro jovem baleado, a equipe policial recebeu a informação que ele estava em um determinado endereço. Os policiais foram até esse local. Ele foi localizado e encaminhado também para o hospital. As vítimas conseguiram fugir. Foram até o hospital. Uma delas permanece internada e a outra vítima recebeu alta durante a madrugada ainda. A nossa equipe está tentando localizá-la para poder prestar declarações, para tentar entender a motivação desse crime. Na região, ninguém grava entrevistas. Para a nossa equipe de reportagem, os relatos são de que essa aparente tranquilidade durante o dia não mostra a realidade daqui.